Sabe a história do pão com mortadela? Não. A gente tava lá em São Gonçalo. Eu guardo essas histórias. A gente foi dar um rolé. A gente juntou 2h80 pra comer pão com mortadela e guaranatóbio. Botamos no painel do Gol Batedeira de Henrique. Aí vamos pela BR ali. Vamos pegar o retorno pra ir pro piscinão de São Gonçalo. Moleque, quando a gente fez a curva. Olha a moeda. Vou pela janela. Para! Paramos o carro, ligamos o alerta, abrimos a porta. Catou todas as moedas na grama. Vai lá no Tarot e Vanilha. No acostamento. Só tem dano em 50. Acha 30. Juro, velho. Porra, depois a gente fica 10 anos no Bordô. Volta falando francês. Ele se profissionalizou, pô. No Flamengo, pô. Joguei com ele, pô. É, é. Foi meu zagueirão. Lacraia. E hoje ele é scout, scouter do... Não é do Bordô, não. De um time da primeira divisão francesa. Mas é tipo head scout mesmo. Fala francês fluente. Bom saber. Depois me dá o contato. Bom contato. Bom contato. É o beiço de mula também, o Bahia. Bahia é empresário também. Não, o Bahia está em Portugal, a gente fala. Ele está morando lá? Está, está em Braga. Pô, que maneiro, cara. O Bahia está lá. A gente fala de vez em quando. Pô, o Bahia é muito parceiro, cara. Vamos lá, R$109,00. Eu vou ler, né? Júlio, muito obrigado por ser Flamengo. A nação te ama demais. GV, parabéns pelo seu canal. Lá ele. Tem uma foto sua e do Lomba em Manaus em 2006. Nem me lembro dessa viagem. Durante a Copa do Mundo com meu filho Gabriel, que tinha 8 anos. E o Lomba? Está no Palmeiras, porra. Reserva do Everton. Do Everton. Está lá um tempo, porque o Everton não dá brecha nenhuma. Igual o Diego, jogava de soro. O Diego... Diego, mancha? É. Porra, teve um Flamengo em vitória, Copa do Brasil. Eu cheguei, Paulo Ribeiro. Getúlio, tudo bem, Paulo Ribeiro? Eu já era parceiro. Eu já era parceiro. Porra. Eu já era parceiro. Não, você me deu muito bicho. Eu dividi a bicha, eu dividi a bicha. Você metiu o migué, sobrou eu concentrar, lembra? GG quer pro jogo? Eu falo, quero. Marquinho! Estou com uma dorzinha no tornozelo, leva ele. Porque o terceiro goleiro do jogo, ele ganha bicho igual quem joga. Fortaleceu mesmo. Tu lembra contra o Goiás em Volta Redonda? 0 a 0, 1 a 8. Você estava aquecendo atrás do gol. É. Aí o Goiás... Aí eu te chamei, pô. Naquela placa de publicidade. Aí eu falei... Aí tu veio... Aí tu veio todo... Aí tu falou assim, vou te botar pra jogar. Não, eu falei assim, quer entrar? Lá ele. Não, 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 não. Vai, quer entrar? Não faça esses linguajar com ele. Não vou fazer. Conta. Não, você veio. Já riu. Rindo, claro. Contra o Goiás, eu acho. Você também foi muito idiota. Eu falei, GG, quer entrar? Aí ficou mudo. Dois segundos. Três, vai. Quatro. Quatro. Eu falei, se tu quiser entrar, eu vou dar um migué aqui, eu vou dizer que eu machuquei. Então entra no jogo, pega o bicho integral. Lembra disso? Aí eu falei, pô, cara, melhor não. Lá vem o Goiás no contra-ataque pela ponta direita. Lá em volta redonda, irmão, iluminação ruim pra caralho. Eu falei, porra, vai me fuder, imagina. Não, e o Goiás dava umas estocadas. Pô, tava um a um. Mas eu já fiz isso mais de uma vez, Chico. Mais de uma vez. Não, pra concentrar... Se não me engano, se não me engano, se não me falha a memória... Pô, quanto pro Tupi foi você no Amistoso? Live de fora? Tu falou, tu vai jogar o segundo tempo. Aí no intervalo, tu falou, tu vai estrear, pô. Eu falei, porra, não, Júlio, a gramada tá muito fofa. Não, eu não lembro os jogos. Eu não lembro os jogos. Mas a gente tinha essa parceria, eu sempre falava pra você. Não, e teve uma época que o Flamengo não pagava salário, tava atrasado, e a gente tinha a coisa do bicho. E você fortalecia direto. E outra, porque eu era teu parceiro também na resenha da concentração. Aí ele, não, pô, a gente tem que concentrar porque é na resenha. O Felipe também fazia isso. Só que o Felipe não tinha como escalar, né? O Júlio tinha. Falava, tem que levar três goleiros. E a gente ficava na resenha, porra, não ganhava em dia, não ganhava de ninguém, mas a gente era feliz, né, Júlio? Ah, caralho. Porra, foi muito boa aquela fase do Flamengo. Não ganhava, mexe em 90 dias, pô. É, pô, mexe. É porque a gente era muito natural, né, cara? Resenha muito boa, né? Não, era muito natural, porque, pô, a gente, moleque, da casa, então tudo aquilo ali pra gente era um sonho, né, cara? Então a gente queria viver aquilo ali ao máximo, né? Pô, e a gente vibrava muito com as suas vitórias de verdade. Mas eu e o Wilson Dianão, cada venda atua, cada, pô, Copa do Mundo, pô, assim, é, pra gente era a realização do que a gente não conseguiu e tá tudo bem. Eu sou muito mais feliz hoje, eu nunca neguei isso, até aqui com a Vanessa Riche, falei. Hoje na comunicação... Vanessa Riche, apresentadora do EsporteV, de muito tempo, ela tem um podcast aqui com o Betão também. É, eu sou muito mais feliz e realizado hoje do que quando jogava bola. Então, assim, o que eu não conseguia alcançar, ou não teria mesmo chance, porra, era você que era o cara que me dava moral, me dava luva. Porra, quantas luvas você me deu, Júlio? É. Quando você saiu, queriam trazer eu não sei quem, um cara lá da Portuguesa, tu deu uma entrevista e falou, o Flamengo não precisa. Tem o Diegão, tem o Gegê, o Getúlio, tem o Wilson vindo, tem o Paulo Vítor e o Lomba. Porra, aí o Flamengo não contratou por conta da tua entrevista. Os caras já, empresário, né, tudo? Olho de cururu, querendo empurrar jogador lá. Aí depois os caras me ligaram e falaram, Júlio, ferra, temos que contratar. Que merda. Não, ficamos até o Bruno. Para de levar para o emocional, fala racionalmente. O Bruno, que era do Ituano. Tudo rancas. O Bruno, que era do Ituano. Um de olho azul, doidão. Ficou pouco, foi embora e tentaram o Max, goleiro, falecido Max, que jogou no Botafogo. Acho que era Bruno, um branco de olho azul, jogando no interior de São Paulo. Que tinha patrocínio da O Sport também, enfim. Aí veio o Lugão. Lugão. Também não... Aí ficamos... Que era do Volta Redonda. É. Parcerácio, Lugão. Eu e o Diegão resistindo. Aí depois veio o Bruno. Cara, teve um goleiro também. Não, deve... Que agora eu não vou lembrar dele, mas acho que tu vai lembrar. No Flamengo? É. Cara, ele era muito forte. Clay. Parecia o Rambo. Clay. É o Clay? Clay. Malandro, o cara era muito forte. Não, e ele ficava de sunga assim, ele metia aqui, ó. Caralho, ele era muito forte, mano. O Clay chegou de onde? Aquelas coisas lá do Flamengo, né, Júlio? Vamos falar disso, não. Caraca, o Clay, cara. Mas ele não chegou a jogar profissional, não, pô. Ele pode ter treinado lá. Tu lembra ele repondo? Ele jogava a bola, também com a caneta do Roberto Carlos. Ele só fazia assim, ó. A bola. Aí o Marquinhos inventava chutar gol. Porra, o Júlio César é a maior qualidade, chapada. O Wilson também chutava forte por conta do futsal. Mas até que fez gol no profissional. Vinha o Clay, porra, uma missa. Mas era ruim também. Muito forte, cara. E ruim. Mas ele chegou a ficar no banco, no profissional. Eu também, pô. Não, mas ele era ruim, mas assim, não dava. Não tinha como ter mobilidade, pô. Muito forte, cara. É, muito forte. E seco. E aí? Eu sei que você se amarrou nesse corte, então faz um favor. Aproveita e compartilha com a galera do Zap. Põe no grupo do futebol, no grupo da faculdade, no grupo do colégio, no grupo dos amigos. Nesse grupo aí também não tem problema, não. Compartilha aí.